Estamos aí vivendo a nossa 37ª Oktoberfest ao vivo no Parque Vila Germânica. Tem alegria, tem festa. Os grupos aí dos desfiles se preparando para amanhã, hein? Fala, Moisés Tucker, mais informações contigo. É, Rodrigo, o clima tá de animação de festa. Êêêê! Aí, ó! Essa galera animada vai estar com certeza amanhã na Rua 15 de Novembro desfilando e fazendo alegria, né, das pessoas que vão curtir o desfile da 37ª edição do Oktoberfest. O grupo Música Motorrá aqui de Blumenau, que desde 2001, né, agita as ruas da Rua 15 de Novembro no desfile. Aqui ao meu lado o Steve. Steve, a galera tá animada, né? Sempre assim? Sempre assim, né? O nosso grupo é muito lembrado pela festividade, estamos sempre bem animados. Que é isso aí, o grupo foi fundado pelo Jorge dos Santos, meu pai, em 2001. E aí nós estamos aí, continuando o legado dele, trazendo alegria sempre para os turistas blumenauenses, cultivando a nossa... Tá certo. Esse aqui, ó, esse grupo aqui é só um pedacinho, né? Tem muita gente... Somos em 56... Pessoas? Pessoas e nove crianças. Nove crianças. Bom, vocês vão estar desfilando amanhã. Tem mais algum desfile programado? Amanhã e sábado. Amanhã e sábado. Agora uma curiosidade. Lucas, vamos mostrar os veículos do grupo lá? Vem junto, Steve. Tá preparado. Quantos litros de chope as motocas carregam aí? Carregamos para os desfiles 100 litros de chope e 30 litros de cachaça. Cachaça também? Cachaça também, que é o registro do nosso grupo, é o chinapzinho. Chinapzinho, dá pra ver que o grupo é bem animado, né? Bem animado. É preparado. Tomara que não chove amanhã, né? Não vai chover, né? Seu Pedro vai ajudar nós aí, vai dar um bom tempo amanhã. Tá certo. Vamos curtir um pouco mais dessa opção. Olha só que bacana esses veículos aqui, viu, Rodrigo? Ó, o pessoal tirando chope animado. 180 litros de chope mais 30 litros de cachaça, pra quem gosta, né, de dar uma esquentada nesse climinha gostoso de outubro, claro. Com certeza, o pessoal vai estar aqui, ó, lá na rua 15 de novembro amanhã, fazendo, né, a alegria da galera. E a gente vai ficar mais um pouquinho com essa diversão aqui, eu te devolvo aí no estúdio. Vamos lá, galera! O Moisés tá agitando, né, Moisés? Ô, Moisés, pra terminar aí, ó, vamos juntar, galera. Ô, é isso aí, junta, vamos tirar uma selfie, eu tô com o meu celular aqui, ó. Ô, Moisés, junta todo mundo, vê se você consegue reunir todo mundo na câmera pra tirar uma selfie. Vou tirar uma selfie aqui do estúdio, vamos lá. Junta, junta ali. Junta aqui, vai lá. Isso, vai lá. Tô gravando um vídeo aqui, ao vivo, no Balanço Geral, ó. Moisés Spooker, ao vivo da Vila Germânica, com o Musque Motorrá. É isso aí. Esse Moisés não é fraco, hein? Um abraço, Moisés. Obrigado aí pela participação, esse grupo animado. Encontrei eles no desfile aí, sábado, durante a nossa transmissão com a Record News e com o ND+. Eles são muito animados, realmente. Um abraço, obrigado, o grupo Musque Motorrá. Bom desfile amanhã.